Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre o óleo de ninho. O óleo de ninho é um excelente inseticida e fungicida natural, de baixo custo. Você encontra o óleo de ninho já preparado, pronto para o uso e também existe o óleo de ninho na forma concentrada que pode ser preparado em casa. O óleo de ninho combate mais de 200 espécies de insetos tais como pragas, baratas, traças, pulgas, carrapatas, piolhos, pulgões, coxonilhas, lagartas, enfim, aqueles bichinhos que destroem nossas plantas se não cuidarmos. A preparação do óleo de ninho é muito fácil e não exige cuidados especiais, pois não é um produto tóxico e pode ser usado em hortaliças, jardins e plantas em geral. A forma de preparar é 5 ml para cada litro de água. Então, esse frasquinho vem com 15 ml, você vai precisar de 3 litros de água se for preparar ele inteiro. Eu tenho aqui 2 litros de água, então eu vou preparar 10 ml do meu óleo de ninho. Lembrando, 5 ml para cada litro de água. 2 litros de água e aqui 10 ml de óleo de ninho. Depois de pronto, ele fica dessa cor. Agora é só colocar no borrifador e borrifar nas suas plantas onde tem as pragas. borrifem nas suas plantas, 2 vezes por semana, na parte da tarde quando não tiver mais sol. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus